Deu ruim aí para o senhor Nicolás Ferreira. O Nicolás está tendo uma semana péssima. Começou a semana do Nicolás com ele falando aí mal, já logo na semana passada, na verdade, ele falando aí, inventando fake news de uma lutadora argelina. Está competindo nas Olimpíadas e que não só o Nicolás, mas a extrema-direita mundial passou a disseminar fake news contra ela, dizendo que ela era um homem competindo contra as mulheres. Olha, tem um homem batendo em mulheres. E aí o Nicolás, no Brasil, ele é quem estava liderando aí esses ataques e essas fake news. Ele foi desmentido várias vezes por várias agências de checagem, mas ele continuou insistindo na mentira. Aí acontece o seguinte, quando alguém começa a insistir na mentira e ser desmentido por todo mundo, chega uma hora que o nariz grande aí de Pinoc começa a ficar evidente até para os próprios seguidores. E aí começou a ficar ruim a coisa para o Nicolás, porque, pô, peraí, está toda a imprensa, todas as agências de checagem, boa parte da esquerda, desmentindo, falando que ela não é, um homem, ela é uma mulher e está competindo com outras mulheres. No caso, é essa lutadora aqui, que você deve ter visto, talvez, foto dela, porque a extrema-direita do mundo inteiro está falando sobre ela. O que a extrema-direita inventou é que, na verdade, ela seria um homem que virou uma mulher trans. E que ela tem muito mais testosterona que as outras, e que, por isso, ela não pode competir. Eles usam como argumento máximo o fato de que a Federação de Boxe não deixou ela competir no Mundial nesse ano. Só que a Federação de Boxe tem como presidente um... como se fosse um bolsominion. Lá, a gente sabe, tem extrema-direita no mundo inteiro, tem extrema-direita nos Estados Unidos, que são os trumpistas, tem na Espanha, tem na Itália, tem em Portugal, tem em tudo quanto é lugar. E o presidente da Federação de Boxe é um da extrema-direita. Então, por isso, não a deixaram competir. E aí, nas Olimpíadas não tem essa. Ela está competindo. Ela ganhou de uma italiana, que também é desse estilo aí, extrema-direita, que falou, ah, ela bate muito forte, eu não quero apanhar de homem, eu desisti porque eu não tinha como lutar contra um homem. Essa lutadora, ela tem várias derrotas na carreira, inclusive, pegar a carreira dela, ela não está nem entre as 20 melhores do mundo. Você fala, como é que alguém aí que teria uma vantagem tão grande não é a melhor do mundo, não bate em todo mundo, não arrebenta a cara de todo mundo. Estranho, né? Pois bem, aí já cai por terra o argumento aí dos bolsominos. Mas ele continua insistindo. Chegou ao ponto de que ele começou a pegar vídeo e tentar procurar aí partes íntimas masculinas na mulher. Aí começou a virar meme o Nicolas. Aí começou a ferrar a semana do Nicolas quando ele começou a ficar tentando procurar, dizer aí, procurar rola na mulher. Aí ele postou um vídeo aí dela, aí o Tiago Santinelli comentou isso aqui, Tu gosta tanto de um pinto gualabaixo que está procurando um até em mulher. Disfarça a chupetinha. Tiago Santinelli também fez vários vídeos detonando o Nicolas e mostrando aí que ele é um baita de um hipócrita. Por quê? Porque o argumento do Nicolas mostrou que faz pouco tempo ele na Jovem Pan sendo humilhado pela nova diretora da Jovem Pan. Ele estava falando também sobre luta, foi antes das Olimpíadas começarem, antes disso aí, ele falou, aí defina o que é uma mulher. Aí ele começa a falar se tem útero, se não tem, de cromossomo, não sei o quê. Aí ele vai lá e começa a falar sobre isso, ele cai contra o próprio argumento dela, porque ela tem útero. No caso, aí começaram a falar, pô, Nicolas, se essa aí não é mulher, ela tem fotos dela de criança, o pai dela já falou, pô, é menina, é uma menina, tudo mais. A Nicole Kidman, atriz super famosa, também não é, porque a Nicole Kidman também tem cromossomo XY. Vai falar que a Nicole Kidman não é mulher? Chegou a ter uma fake news de que a Ana Paula Aroso, que também é uma atriz muito famosa, também tem cromossomo XY. Mas, ó, pesquisei, 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 não é confirmada em lugar nenhum. Mas a Nicole Kidman e várias outras atrizes bem famosas têm essa diferença aí genética. E aí, você vai falar que não são mulheres? Não vai, né? Pois bem. Aí o que acontece? O Nicolas começou a ser cancelado pelos próprios seguidores, resolveu mudar. Ele resolveu voltar pra uma tática que no bolsonarismo tava dando sempre certo, que era o quê? Vou falar que o Lula tá taxando as comprinhas da Xem. Pô, eles ainda estão nessa. Eles ainda estão nessa. Só que aí o que o Nicolas não esperava é que ia ter um contra-ataque muito forte contra isso. E aí começaram a fazer memes contra o Nicolas e contra o Eduardo Bolsonaro. Um dos tipos de memes, ó. A taxa azul. Começaram a pegar, igual eles faziam contra o Haddad, pegar filmes e colocar aqui, ó. Carinha do Nicolas, a carinha do Eduardo Bolsonaro, dois se amando muito aí. A taxa azul. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira falou todo o tempo que era contra a taxa das blusinhas, mas além dele ser um dos maiores defensores daquilo, que o maior defensor era o Luciano Hang, que é amicíssimo do Nicolas e do Bolsonaro, o Nicolas votou a favor. E Eduardo Bolsonaro também votou a favor. Aí eles falam que são contra, mas votaram a favor. E aí começaram, começou a viralizar muito meme do Nicolas Ferreira, mostrando, ó, Esse aqui é sobre a... Me solta que eu preciso fiscalizar umas... E aí começaram a rolar memes sobre isso aqui, ó. Votar contra a taxação das blusinhas? Não. Votar a favor e fingir que é contra? Aí sim, né, Nicolas? E começaram a expor o Nicolas em todas as redes sociais. Aí começou a dar ruim pra ele. O Nicolas ficou uma fera. A taxa surfistinha. Aí, ó, pronto. A esquerda aprendeu a desmoralizar a extrema-direita da mesma maneira que a extrema-direita faz. Você vê que esse meme não tem nenhum argumento. É igual os memes que faziam contra o Haddad. Não tinha nenhum argumento. É só achincalhando o Nicolas. E, no caso, mostrando pras pessoas que ele votou a favor. No caso contra o Haddad, eles não tinham nenhum argumento mesmo, porque foi durante a gestão do Haddad que o Brasil teve aí um dos maiores cortes de impostos das últimas décadas, que foi o reajuste do imposto de renda até dois salários mínimos. Lembremos que o Bolsonaro ficou quatro anos sem reajustar a tabela do imposto de renda. E aí as pessoas ficavam... Quem ganhava um salário mínimo e meio pagava imposto de renda. E aí, no caso do Haddad, já não. Quem ganha até dois salários mínimos não paga. E quem ganha... Ah, Tiago, mas eu ganho três salários mínimos. Só que sem a taxa de isenção vai até dois salários mínimos, então você paga um imposto de renda bem menor. Porque você só paga imposto sobre o excedente do que é isento. Então, quem ganhava três mil por mês pagava imposto ali sobre mil e quinhentos reais. Pagava sete por cento e meio sobre mil e quinhentos reais. Hoje, quem ganha três mil por mês paga o imposto sobre os quatrocentos reais. Ou menos de quatrocentos reais. Quer dizer, paga muito menos. Ou seja, entra muito mais dinheiro na conta de quem ganha três mil por mês hoje do que entrava no governo Bolsonaro. Porque o desconto do imposto de renda é bem menor. Quem ganha dez mil por mês é a mesma coisa. Quem ganha vinte é a mesma coisa. Então, pra todo mundo, a mesma coisa. Então, entra muito mais dinheiro na conta de todos os brasileiros hoje do que entrava durante o governo Bolsonaro. E aí, fazendo uma continha básica, você vê que dá pra pagar imposto sobre blusinha da China por várias blusas. Só que tem uma coisa que o Nicolas não conta, que é o que começaram a falar. Porque muitos dos memes, é só a chincalinha do Nicolas e o Eduardo Bolsonaro também, sem muito argumento. Mas outros... Taxa sincronizada aqui, ó. Se tiver nas Olimpíadas, ganha ouro, hein? Ganha ouro. Aí, ó. Ó, Nicolas, vocês poderiam, por gentileza, esquecer que eu votei a favor da taxa das blusinhas? Outros já falam com mais egoento. Muita gente começou a fazer postos. Lembrando o seguinte, olha, na época, o Luciano Hang pressionou, o Arthur Lira e o bolsonarismo queriam uma taxa de 60% sobre as blusinhas aí, sobre as compras aí do exterior. E aí eles iam impor isso igual abaixo do governo Lula, 60%. O governo Lula negociou pra que ficassem apenas 20%. E aí o governo Lula, no final, os deputados governistas votaram a favor porque o acordo era, tá, a gente vota a favor, mas vai ser só 20%. Porque se votassem contra, eles iam meter 60% igual abaixo. 60%. E aí fica aquela, né, o governo Lula prefere, e o Lula sempre faz isso desde o primeiro e segundo governo, tá? Ele prefere que fique menos ruim pra população e fique aquele argumento contra ele, ah, mas vocês também votaram a favor? Porque, obviamente, 99% da população não vai saber a história inteira e não vai saber, pô, mas foi uma negociação pra não ficar em 60%. Ele prefere que fique em 20% e fique aí, e hoje em dia com tanta fake news, até a imprensa ajuda a disseminar fake news, fica difícil pro governo se comunicar. Ele prefere isso do que se ficasse 60% e ele tivesse o argumento, é, mas eu votei contra, quem votou a favor foi o bolsonarismo. Por quê? Porque no fim o bolsonarismo ia usar o gabinete do ódio deles e a imprensa ia usar o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio pra falar, não interessa, é no governo Lula que aumentou a taxa, então não interessa se votar a favor ou como. Ah, mas o Lula podia vetar, mas o Lula veta, ele leva, olha, ele tá com o Lira e o Congresso aqui na julgulaire dele faz um tempão, o Lula só conseguiu se desfazer agora um pouco, tirar aí o Lira da julgulaire dele um pouco, por conta aí da semana passada que o Flávio Dino voltou do recesso, fez aí uma reunião com os advogados da Câmara, do Senado e o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, e com o Ministério da Justiça, Controladoria-Geral da União e Procurador-Geral da República e falou, olha, o orçamento secreto vai acabar, não pode mais, e não interessa que tipo de emenda vocês estão usando, não pode mais. Outra, não pode mais enviar dinheiro pra ONG, outra, não pode mais deputado de um estado mandar dinheiro pra ONG ou pra cidade ou o que quer que seja em outro estado, tem que mandar pro seu próprio estado que você foi eleito. Outra, vamos investigar tudo aí de orçamento secreto, ou seja, do Bolsolão, de 2020 até 2024, vamos ver quem mandou cada centavo pra qual lugar e o que foi feito com esse dinheiro. E a CGU tem 90 dias aí pra fazer isso, então pronto, em três meses ele recebeu o relatório e aí, não tenha dúvidas, ele vai acionar a Polícia Federal, porque a gente sabe que tem corrupção. Eu duvido que chegue o relatório e diga, olha, tá aqui todo orçamento secreto não teve nenhum centavo roubado. Alguém acredita nisso? Eu lembro do vice-líder do governo Bolsonaro no Senado em 2021, que foi pego com dinheiro sujo de cocô na cueca, que era do Bolsolão, esse dinheiro que ele desviou da saúde. Eu fico pasmo como é que alguém vota em alguém que desviou dinheiro da saúde. O cara pega lá uma verba que é para a saúde, é para o hospital, é para a gente que está morrendo. Ele vai lá e fala, não, não, eu vou pegar. E ele desviou 10 milhões. E aí, ele é pego com dinheiro ilegal, sujo de cocô. Quer dizer, o cara não limpa a bunda. Esse é o nível aí dos bolsonaristas. Nem limpar a bunda, eles limpam. Ele colocou de urana na cueca e estava... Pois bem, então começou aí um achincalhamento muito grande do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro e dos outros nas redes sociais. Eles estão tentando, de toda maneira, tirar aí o foco e tudo mais. Olha só, depois de 3 dias sem impostar, ontem ele chegou, o bolsonarismo inventou uma nova fake news para tentar tirar o foco e eles inventaram que o Lula e o Haddad estão taxando o dinheiro que os atletas brasileiros ganham de premiação sobre as medalhas. Para quem não sabe, o governo brasileiro, não é o comitê olímpico brasileiro, o governo brasileiro premia os atletas que ganham ouro com mais de 200 mil reais, que ganham prata também em mais de 100 mil reais e que ganham bronze em 56 mil reais. E aí o que acontece? Esses atletas pagam imposto de renda sobre isso. No governo Bolsonaro pagavam mais. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou.